Bom, agora estamos sendo gravados, espero que todos concordem, porque é necessário para que a reunião seja gravada, né, e nós estamos começando aqui a nossa mesa, mesa 12, né, acerca da vida fora dos muros, e hoje nós vamos receber aqui, com a fala, a parábola do semeador, formas de fugir e carregar sementes, né, a Camila Bila, não vou arriscar tanto, né, o sobrenome, disseram que eu podia falar Camila Bila, que é professora de teoria da literatura na Universidade Federal do Acre, é doutora em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2017, e mestre em teoria da literatura pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2007. Atualmente, pesquisa temas como maternidade, pandemia, ficção científica e escritas de si, certo? A outra pessoa que vai apresentar você, eu, né, e vou também fazer aqui a mediação, após as falas, então, creio que já podemos começar, então, eu passo a palavra agora para a Camila, certo? Primeiramente, eu queria agradecer o convite ao Conquase, especialmente à Flávia, né, que efetivou essa participação e esse convite, é, e dizer também que é uma alegria estar aqui na UFSC de volta, mesmo que virtualmente, é, eu parabenizo a gestão dissente pela organização do evento, é, as mesas que eu pude acompanhar estão ótimas, super bem articuladas, assim, então, tem sido bem instigante, nostálgico acompanhar o evento, né, lembrando, na época que eu estudei aí, com muita saudade, assim, vontade, né, de voltar. Hoje, eu vou falar sobre um livro que me instigou bastante a leitura, e ele me instigou bastante a leitura, enquanto eu estava lendo, e depois que eu já tinha terminado de ler, ele voltou a me instigar, porque, não sei se vocês se lembram, no início do ano, quando estava o auge, né, do coronavírus, a gente teve uma leva de imigrantes, de pessoas andando, né, nas ruas aqui, eu estou morando no Acre, né, em Rio Branco, então, a gente teve várias filmagens, eu queria até passar uma dessas, mas eu achei também, sei lá, de pessoas andando, assim, indo embora, fugindo, só com a mochila nas costas, andando pelas estradas, eu falei, nossa, essa é uma cena, né, da parábola do semeador, e por isso que eu resolvi voltar para esse livro e falar sobre ele. Então, vou começar a minha leitura. Quando a Flávia me apresentou a proposta do evento Fundamentos da Jardinagem Errante, eu tive ímpetos de falar sobre o livro que eu estava lendo naquele momento, naquela época, que era o Torto Arado, mas eu achei precipitado, uma vez que eu ainda não tinha terminado de ler o livro, então eu resolvi falar sobre a parábola do semeador, como eu disse para vocês, da Otávia Butler, que era esse livro, né, que eu já tinha lido, e depois eu vi essas cenas que achei que tinham muito a ver com o que estava dentro do romance, né. Além disso, o romance da Butler parece contemplar bem a proposta do evento, né, porque o seu tema central é a deriva e o plantio. De qualquer maneira, ao preparar essa fala, eu acabei percebendo muitos pontos de encontro entre o Torto Arado, de 2019, do Itamar Vieira Júnior, e a parábola do semeador, da Otávia Butler, que é uma autora americana que faleceu em 2006. O livro dela é de 93, mas ele foi traduzido no Brasil somente em 2018. Quando a gente fala de jardim, pensamos sobre um cultivo fechado, como se a gente pudesse secar a natureza e cultivar plantas de maneira controlada. O jardim estaria em oposição direta à floresta, enquanto as plantas que nascem e crescem no jardim seriam, né, controladas pelo jardineiro, na floresta, o nascimento e o crescimento das plantas se daria de forma supostamente descontrolada. Mas poderíamos pensar que o nascimento e o desenvolvimento das plantas em uma floresta possui um outro controle, uma outra estética, e que apenas não é a nossa. Então, o que seria um jardim errante? Um cultivo controlado e nômade? Um cultivo que se daria através do trânsito? Essa ideia pode parecer um tanto quanto confusa, pois há um imaginário, e que a gente até estudou por esse imaginário, né, de que a agricultura teria sido uma forma de estacionar as pessoas. Eu, pelo menos, lembro que ter estudado isso na escola, né? Primeiro existiam os povos nômades, caçadores, coletores, depois eles começaram a plantar, então eles pararam de andar. Mas outras teorias mais contemporâneas vão dizer que há pessoas que lançam sementes, plantam mudas, fazem manejo, e deixam que essas plantas cresçam. Quando elas passarem por aquele lugar de novo, e elas vão passar por aquele lugar de novo, já que deixaram provimentos para si, elas colherão os frutos do que semearam. Nos recantos mais fechados da floresta amazônica, quando deve-se procurar rastros de ocupação humana, tipo dos indígenas em isolamento, né, há que se abrir os olhos e procurar os tufos de bananeiras e mamoeiros camuflados no meio do verde. Eles são cultivados por pessoas que contam com aqueles alimentos em suas andanças pelo mato. Nesse sentido, a jardinagem errante sempre foi uma técnica humana. Ela pressupõe o plantio, o cultivo e a andança, que pode errar, mas erra calculando a hora certa de voltar para colher os frutos do que foi plantado e deixado para trás. Assim, diríamos que nem um jardim, nem uma floresta virgem crescem ao seu véu prazer. Temos jardinagens errantes, em que floresta e cultivo humano se interpõem. A própria Amazônia é fruto disso. Temos uma parábola do semeador, pois a parábola, na sua etimologia, significa aproximar, jogar ao lado, chocar, desviar, expor ao perigo, comparar. E a comparação só vem quando há alguma aproximação. Então, vamos aproximar essa reflexão inicial do romance da Butler. A parábola do semeador é um diário, feito por Lauren, que é a protagonista da história, e que ela sabe que, a qualquer momento, ela pode ser exposta ou aproximada da violência e do perigo. E, por isso, ela prepara a sua fuga. E eu cito. Finalmente, eu organizei um pequeno pacote de sobrevivência pra mim mesma, um kit de fuga. Fim de citação. Dentre as diversas coisas que a Lauren coloca no seu kit, como facas, cordas, comida e água, ela carrega sementes. As famílias de classe média, a parábola do semeador, por causa dos excessivos aumentos do preço da comida, e por causa da violência extrema que os impede de comprar comida de forma segura, recorrem ao plantio doméstico, em jardins e quintais das casas, para suprir um pouco as necessidades de áreas de alimentação. Enquanto a destruição se alastra, as hortas e jardins proliferam nos quintais. A existência de hortas e quintais produtivos é, inclusive, motivo para ataques de ladrões, que começam primeiramente nesses lugares. Primeiro eles atacam uma criação de coelhos, de vizinhos, depois a horta da madrasta da protagonista. E a protagonista reflete, cito, Me surpreendi ao quase chorar, quando vi a horta, grande bem cuidado de core, nos fundos do quintal, toda destruída. Pimentões, tumaques, abóbora, cenouros, pepino, alface, milão, girassol, feijão, milho, grande parte estava madura, mas o que não tinha sido roubado, fora destruído. Em citação. Quando, depois de tantos sinais, a destruição chega, finalmente, no bairro da protagonista, tudo é destruído, a gente vê a ideia da parábola se consolidar. Forçada, a Lauren sai a semear, com que tipo de fogo que prepararam. Diria o Vieira, e saiu que semeia a semear. O Antônio Vieira, no sermão da sexagésima, prega, Reparai, não diz Cristo, saiu a semear o semeador, se não saiu a semear o que semeia. Entre o semeador e o que semeia, há muita diferença. Uma coisa é o soldado, outra é o que peleja. Uma coisa é o governador, outra o que governa. Da mesma maneira, uma coisa é o pregador e outra o que prega. O semeador e o pregador é o nome. O que semeia e o que prega é a ação. As ações são as que dão ser ao pregador. Fim de citação. E aí, em fuga, a Lauren leva suas sementes. O cenário composto no diário da Lauren é de avarceladora destruição do mundo, das plantas, dos lugares, das instituições, das pessoas. E se o livro é sobre destruição, por que ele teria esse título tão oposto ao seu próprio enredo? Pois semear seria o avesso de destruir. Ou ainda, semear e destruir se distanciam igualmente de um ponto fixo, estabelecido a partir do eixo de simetria de uma parábola. De fato, nas mediações do vértice da narrativa, as ações de semear e destruir estão bem próximas, já que a fuga de Lauren e do grupo que se forma ao redor dela é impelida pelo desejo de se estabelecer em algum outro lugar, de plantar as sementes que ela carrega. Há um paratexto que vai paulatinamente ganhando consistência, enquanto o mundo da Lauren se desintegra. São os versículos da semente da terra, uma religião que está sendo criada por ela. É mais uma dimensão da parábola que se desenha, porque se de um lado do eixo de simetria a gente tem a narrativa do diário, do outro a gente tem os versículos da religião que ela está criando, a semente da terra. De um lado a gente tem a destruição e de outro a gente tem a construção de uma religião, o semear. E a existência desse paratexto é um recurso bem comum nessas narrativas distópicas. É uma contranarrativa desenhada pela religião, criada por Lauren, que vai materializar a resistência das personagens ou no mínimo da narradora diante dessa hegemonia da destruição, do caos. Nós, como leitores, a gente se envereda pela narrativa do diário, tomando os versículos como epígrafes que vão atrasar a urgência da nossa leitura. Talvez os versículos funcionem como uma forma de nos desligar do texto, de nos fazer levantar a cabeça, desviar o nosso olhar da página. A gente pode se lembrar do Barta, que teorizando sobre como certos textos exigem que o leitor levante os olhos ocasionalmente. É como se a narradora nos impusesse uma distância que não desejamos tomar, pois a leitura do diário é frenética, tal como a destruição aparece na narrativa. E o que freia esse movimento são os versículos. São vagos, abstratos, poéticos, sem uma conexão óbvia com a narrativa. E eles desenham um movimento mais plácido e aparentemente liberto do frenesi da narrativa principal. Eles nos forçam a levantar os olhos. Não é pra menos. Afinal, uma das primeiras conclusões de A Semente da Terra, e aí eu cito, o destino da semente da Terra é criar raízes entre as estrelas. Fim da citação. Os versículos, então, eles viram o movimento da narrativa, sulcando veias paralelas às veias do diário. São, à sua maneira, uma espécie de semeadura, pois enquanto o movimento geral é de destruir, e eu lembro aqui do Nassim, que vai supor uma complementariedade entre o movimento de construção e destruição através da raiz, uma raiz destrua, os versículos vão desenhando um outro caminho, mais regular, com uma constância que pode preparar as personagens, e também nós, leitores, para uma semeadura futura. Registrar ou sulcar esses versículos podem ter sido a razão de manter vivos e unidos o grupo que se reúne ao redor deles, os versículos. Para conseguir construir um novo mundo, é preciso olhar para fora do caos instaurado nesse. A sagacidade de Lauren rapidamente verifica que se entregaram ao vandalismo, como o irmão dela fez, ou ir para um bairro mais fortificado, como os vizinhos dela fizeram, também não são soluções. A destruição ali é só uma questão de tempo, quando é que ela vai te atingir. Ou seja, a solução poderia estar fora desse mundo, fora da parábola. Ela diz, nas estrelas, em outro planeta. Mas saiu quem semeia semear, e a Lauren não era pregadora como seu pai. Ela semeava sem sair, e ele semeava sem sair, e ela saiu a semear. O pai teve o seu passo destruído, e quase por conseguindo seus fiéis. Enquanto a Lauren, forçada a fugir, não tem outra opção a não ser continuar. Ela mesma conta, cito, quando meu pai desapareceu, eu comecei. Foi a semente da terra que me fez continuar. Quando a maior parte da minha comunidade, o resto da minha família foram levados, e eu fiquei sozinha, eu ainda tinha a semente da terra. E o que sou agora, tudo o que sou agora, é a semente da terra. Tem citação. O significante da fuga, ele vai servir como um recurso para o plantio. É uma forma de prender alguma coisa, é atravessar a grande água, como diria o mal, uma máxima do estilo. E eu cito o Vieira. O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra, boa em que o trigo caiu, são os diversos corações dos homens. Os espinhos são corações embaraçados, com cuidados, com riquezas, com delícias, e nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados, e nestes seca-se a palavra de Deus, e se nasce, não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados, com a passagem etropéu das coisas do mundo. Umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas passam. E nestes é pisada a palavra de Deus, porque desatendem ou a desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons, ou os homens de bom coração. Nestes prende e frutifica a palavra divina, com tanto fecundidade e abundância, que se colhe cento por um. É fruto um fece cento por um. Na citação do Vieira, tem que ver. As personagens da palavra, da parábola do semeador, seguem uma rota de fuga, e vão vivendo a parábola ao vivo e a cores. Pois as sementes são jogadas nos corações duros e obstinados, como em Robledo, onde a Laura vivia com a família dela e os vizinhos. Essas pessoas se recusam a acreditar, não querem traçar rotas de fuga, não aceitam que as coisas não vão, simplesmente, voltar ao normal, que eles nem esquecem e lembram como que era. Depois, ela joga sementes nos corações que já se deixaram levar pelo turbilhão de destruição do mundo, como seu irmão, afogado na luxúria de uma vida de crimes e aventuras perigosas. E ainda joga sementes naqueles que encontra pelo caminho, mas que são tão inquietos e perturbados que são atravessados pela voragem da destruição. Os que seguem Laura vão poder medir com passos a sua semeadura. Não a semeadura nas estrelas, como pregaram a semente da terra, mas de uma semeadura mais concreta, que cria raízes nesse mundo. Eu não posso deixar de mencionar, então, o outro livro, tão distante quanto o complementar da parábola do semeador, que em seu próprio título, também traz a ideia de semear. É um errante como quando sai a semeadura que semeia, o torto arado. O arado, que versifica os sucos na terra para a semeadura, ele já vem torto, velho, desregulado. Talvez a tortura maior do torto arado seja a insegurança alimentar ou o fato de pertencer a uma terra sem que essa terra te pertença. As personagens, tais como as de Butler, têm quintais produtivos e providenciais. E são esses quintais que lhes impedem de morrer de fome. A família de Bibiana e Belonísia vivem de morada, que significa viver sob uma perene interrogação. E cito o torto arado. Um dia, meu irmão Zezé perguntou ao nosso pai o que era viver de morada. Por que não éramos também donos daquela terra se lá havíamos nascido e trabalhado desde sempre? Fim de citação. Em Tortarado, os personagens vivem em uma situação de ruína constante. Suas casas são temporadas, seus objetos, suas roupas, seus poucos bens são restos, sobras, carros. O suceder das estações implica também em fartura e falta do que comer. Ao contrário do que vemos em Butler, aqui as personagens estão em uma terra, mas estão constantemente ameaçados de perdê-la e sem recursos para sequer montar um kit de fuga, como a Lauren montara. A Bibiana foge na calada da noite por vergonha de carregar no ventre uma criança, uma semente de um futuro em uma terra que não lhe daria futuro. E por terem saído, Viviana e o Severo, o pai do filho, voltam para a água negra, a fazenda onde eles viviam, com outras ideias, escrevendo de outro jeito quem eles eram, quilombolas, e denunciando a vida de escravidão que levavam. Eu cito Tortarado. A mesma escravidão de antes, fantasiada de liberdade. Mas que liberdade. Não podíamos construir casa de alvenaria, não podíamos botar a roça que queríamos, levavam o que podiam do nosso trabalho. Trabalhávamos de domingo a domingo sem receber um centavo. O tempo que sobrava era para cuidar das nossas roças, porque senão não comíamos. Era homem na roça do senhor e mulher e filhos na roça de casa, nos quintais, para não morrerem de fome. Fecha citação. O que antes teria parecido uma boa ideia, uma boa proposta para o Zeca, que é o pai da Bibiana, e ele pensa. Pensou em tudo. Pensou também que se tivesse terra e água negra, que se lhe dessem o direito de levantar casa e botar roças, se tivesse quintal de partura e água para molhação, se tivesse rio perto e peixe para botar na mesa, ia buscar os irmãos. Isso é o Zeca, pai da Bibiana, pensando. Mas aí, vivendo ali, depois de tantos anos e tantas gerações, ele vê que estava exposto através de uma constatação. Até então, eles tinham sido escravizados, perdendo o fruto de seus trabalhos no arado da lavoura pelo benefício de poderem continuar vivos. Saiam a semear, mas, finalmente, parece, uma promessa, teriam uma medição de seus passos à terra. Suas ações lhes seriam nomeadas. Eram quilombolas. para além dos significantes de plantio doméstico, que no caso do tortoarado, especificamente, são especialmente importantes para a cultura doméstica alimentar no Brasil. Esses quintais são os primórdios de uma agricultura familiar que nos alimenta até hoje. Vamos lembrar que o agro não é pop, o agro é veneno e é o que mata essas pessoas e a nós também, lentamente. Eu queria ressaltar, por último, o cruzamento entre esses três textos que eu trouxe para falar aqui comigo hoje. Tanto o Sermão da Sextagésima, do Antônio Vieira, quanto a Parábola do Semeador, da Otávia Butler, e o Tortorado, do Itamar Vieira Júnior, falam sobre o cultivo, sobre os que saem a semear, os que não têm nome, mas têm ações. Uma outra ação que atravessa todos esses textos é a religião, pois o sermão prega nos ensinando um melhor jeito de pregar ou seria de plantar. A parábola prega nos fazendo frear o frenesi da destruição e verificar a possibilidade de construir ou de plantar. E o Tortorado mostra como as casas de reza e festas de jarê abrem caminho para que outras forças mobilizem ações efetivas no cotidiano daquela gente, seja através da cura, da escola ou da vingança, pois religarem naquela etimologia mais batida seria ligar novamente. Talvez não as pessoas com Deus, mas as pessoas com a Terra, com seus próprios atos, com seus próprios passos e sulcos. Isso não deixa de ser uma forma bem sólida e original de leitura de versos e de contato com o sagrado. É isso. Obrigada. Que isso, Camila, a gente que agradece. Muito obrigado pela fala, pelo que foi plantado. Tomara, né? Tinha plantado alguma coisa. Vamos passar a palavra para o Guilherme, Guilherme Conde, que vai apresentar o Pesadelo Semântico e a Nova Natureza de Fianna Rassi Paz Brandão. Então, com a palavra, Guilherme. Queria agradecer aos colegas pelo convite, por ter me convidado. Pedi desculpa também pela toda restrição de horário que acabou gerando uma pequena confusão. Enfim, vou começar a minha apresentação aqui. Essa apresentação, ela, quando o André veio me convidar para escrever, para participar do seminário, eu juntei uma série de coisas que eu estava resgatando de algumas anotações que eu fiz, desde a época que eu estava na graduação, durante o mestrado também, e conectei com algumas coisas que eu estava lendo no momento e saiu esse pequeno exercício aqui, que é um exercício bem inicial mesmo, de tentativa de propor alguma ideia sobre algumas fórmulas poéticas, algumas formas poéticas bastante específicas e curiosas. Eu vou começar tratando de manifestações radicais de um determinado regime formal, para na sequência explorar manifestações que operam em chaves menos violentas, embora não menos pertinentes para a problemática. assim, vou fazer uma pequena introdução e aí eu vou fazer uma leitura um pouco cerrada de alguns poemas da firma Raça Paz Brandão, uma poeta portuguesa, escreveu do início da década de 60 até bem recentemente, e o que eu proponho chamar de pesadelos semânticos são textos que operam diretamente no abismo ou no título da mesa, no muro que há entre a linguagem e o mundo, por meio de operações linguísticas que criam curtos-circuitos semânticos que impedem uma coincidência entre signo e referente, abrindo uma espécie de oco do pensamento. Antes de tudo, é necessário ressaltar que essa constatação de um abismo não se dá por meio de esquemas tradicionais da palavra barroca, em que a linguagem é maior que a natureza, nem romântica, em que a linguagem é menor que a natureza, não daria conta, se não ocorre pela percepção de uma relação de suplementaridade, em que duas plenitudes se tocam e se excedem mutuamente, não sendo nenhuma necessariamente insuficiente. Além disso, também não se trata aqui, obviamente, de afirmar um solipsismo de que tudo é linguagem, porque essa afirmação em si contrariaria a constatação de que há um abismo entre a linguagem e o mundo. A imagem conhecida de João Cabral, uma faca só lâmina é um curto-circuito. A disposição sintática desafia diretamente o significado. A ausência de cabo desfaz a imagem da faca, contudo, seu significante permanece, ou seja, a faca permanece na linguagem, mesmo sem cabo, no significado. O signo sofre uma tensão de significação, já não é possível significar apenas, porque sua convenção está abalada. A faca só lâmina não é apenas o inútil objeto, é também o inútil no pensamento convencionado, no pensamento convencionado ao sentido e ao significado. Qual o sentido disso, o que isso significa, etc, etc, etc. O paralelismo de João Cabral é preciso. Imagem da faca, que só tivesse lâmina, na sequência, imagem de uma faca reduzida à sua boca. A boca de onde parte o significante é a total redução da faca à sua lâmina, um esforço de sentido ruindo. O que resta é o falar apenas, tentando tatear um significado que insiste em não se realizar, que seria o significado de uma faca só lâmina. Na lista de instrumentos de Jorge Christoph Lichtenberg, do fim do século XVIII, há uma faca sem lâmina, nem cabo. Se a ausência do cabo abala o significado, o da lâmina o oblitera, retira o seu fim. Antes que pareça ser esta, uma composição que reforça um pensamento semântico estruturalista, uma teoria dos traços sêmicos em que a faca se definiria pela positividade de lâmina e de cabo, o que aí já seria uma quebra também, porque aí teria espadas, punhais, adagas, etc. É preciso ter em mente que aqui se encontra de fato sua negação. Isso porque sintaticamente a negação mantém o significante, ou seja, manteria o semantema e a faca continua, bem como o sintagma que aponta para o nada, faca sem lâmina nem cabo. Assim, surge o caráter cruel dessa operação de semantização. Ao tentar produzir um significado que em termos de substantivos concretos apontam para os referentes, a linguagem se depara com a grossa impossibilidade. Com o oco, um espaço vazio, o mundo escapa. Essa proposição tem uma diferença fundamental em relação a alguns conceitos do Barthes, principalmente que são conceitos que surgem ao longo da obra dele, ou obtuso que surge no terceiro sentido, a significância que vai aparecer já no terceiro sentido, também no prazer do texto, vazio de fala que parece no império de signos, porque essas produções, esses conceitos do Barthes lidam com fenômenos linguísticos que sim, afastam o significado, arrebatam o significado, em alguns casos ele chega a usar esses termos, mas em uma operação diretamente ligada à cadeia dos significantes, à significância e tudo. no que nesse processo aqui de pesadelo semântico, dessas fórmulas semanticamente cruéis, a distribuição, a ruína do significado está justamente na tentativa de significar, na tentativa da significação, na insistência de significar, aí que aparece a crueldade do pensamento, porque se insiste em significar uma faca só lâmina, por exemplo, enquanto nunca consegue se atingir de fato um significado que condizam com algum referente ou qualquer coisa. E aí, muito menos tem qualquer relação com o efeito de real, é completamente o contrário, enquanto o efeito de real do Bartos seria significante que achar o significado e faz o referente emergir no texto, aqui o referente se perde completamente. Quando essas formas semanticamente cruéis se empilham, o elevado grau gera a imagem do pesadelo, o pensamento tenta trabalhar, mas é torturado pela não coincidência entre a linguagem e as coisas. Nas formulações mais radicais, a completa obliteração da relação produz um nada. Nessas formulações mais radicais, faca só lâmina ou faca sem lâmina nem cabo, mas como isso acontece em processos em que esse abismo é constatado, mas não numa radicalidade tão grande de fórmulas tão diretas, tão violentas, como se dá em um processo um pouco mais torturante, mutilador, mas mais lento. Curiosamente, Eduardo Lourenço diz sobre a poesia de Fiamma Raspaz Brandão justamente que ela está situada entre a palavra e as coisas, justamente nesse abismo. Daí, trouxe um trecho de uma fala da Fiamma, em que numa entrevista para o Diário de Lisboa na ocasião do lançamento do Poesia 61, a antologia da qual ela fez parte, e essa é uma posição que depois ela revê, ela faz diversas ressalvas, mas eu acho que é válida para ler boa parte da poética dela ainda assim, porque quando ela vai fazer uma revisão dessa questão, ela coloca como se isso fosse necessariamente uma negação do lirismo, o que não é de fato, não é uma dualidade tão forte entre lir e antilir que impediria determinadas coincidências formais entre determinados tipos de poética. Então ela diz o poema como forma surge da inter-relação das palavras, ou seja, para mim dos significados. De que maneira? Esforçando-me porque as palavras que na expressão comum tem um esquema sintático codificado e um campo de combinação semântica reduzido em função do valor pragmático se autonomizam. E aí é uma visão bastante modernista da poesia, da linguagem poética. A autonomia que simultaneamente sem limites, os limites acerão se os houver da imaginação, amplifica referida a zona de significação convencional, já que o contato necessário comprometido das palavras se passa livre a dimensionar pelo imprevisível, articulando irradiações semânticas também ilimitadas. A forma poética é, pois, a destruição do hábito linguístico e dos estatutos de correspondência vocabular, ou seja, os estatutos realistas de correspondência entre significante, significado e referente. E estatutos de correspondência vocabular, embora a palavra autônoma não se constitua poema gratuitamente. aqui eu vou propor uma leitura específica de um livro da filma Raça e Paz Brandão Três Rostos que na verdade é um livro dividido em três livros que seriam o Âmago 2 Nova Natureza que é esse de fato que eu vou ler aqui que seria uma continuação de outro livro dela chamado Âmago 1 Nova Arte e aí a passagem da arte para a natureza os outros dois poemas que naturalmente tem zona de contato mas cada um funciona com operações próprias seriam poemas revistos e aromatas e ecos o Nova Natureza o Âmago 2 Nova Natureza se reconfigura a cada poema obviamente porém essa dimensão demandaria fazer uma leitura do timbre geral do livro demandaria uma leitura de maior fôlego um tempo maior e um dos modos principais desse texto é justamente esse choque com o abismo com uma espécie de vidro turvo que passa entre a tentativa de significar o mundo e o mundo e o mundo é então vou passar para a leitura dos poemas que para tentar deixar as questões um pouco mais claras e mostrar daí a escrita dela primeiro poema ele faz uma demonstração até um certo ponto um pouco pedagógico do que eu estou propondo aqui desde o título o título é reler poemas contemporâneos sobre chuva horas suaves sentidas através da suavidade de uma frase sobre a chuva enunciado repetido no tempo que tem passado muito nítido e árgula que despeja a gota sobre a testa uma palavra transcrita à medida do papel os traços impublicáveis chuvas mesmo o elogio do manuscrito a escrita que não é para a leitura a enorme diferença nas frases suaves e legíveis a chuva atual e a suavidade penetra é uma alegoria intrínseca dos próprios textos chuva que desce da testa para os ombros sem nuca sem enunciar este sujeito atual da suavidade aquele que escreve a leitura o que é propiciador dessas palavras na segunda e na terceira estrofe aí já aparece uma certa inconformidade ambígua que os traços da chuva na terceira os traços da chuva formam uma imagem de uma palavra no papel uma palavra que se transcreve à medida do papel porém esses traços são impublicáveis e logo na sequência é uma escrita que não é para a leitura são frases ilegíveis é como se a chuva conseguisse se passar para o texto porém criando uma fala ilegível uma fala com um grau elevado de hermetismo como um sigilo que paradoxalmente compreende essa chuva mas a exclui e isso aparece mais fortemente ainda no último verso sem enunciar é uma palavra que não enuncia eu acho que todo esse procedimento do poema deixa bastante claro a diferença que eu falei com o obtuso do Barthes porque o principal exemplo de obtuso que o Barthes vai trazer na poesia é o raico o raico seria esse corte significante no significado de maneira arrebatadora e direta aqui não aqui há uma certa uma certa mutilação do pensamento nessa tentativa de chuvas de a chuva atual chuva que desce em que vai se repetindo nessa tentativa de escrever e a escrita segue e legível e forma essa espécie de corpo mutilado do pensamento que é essa imagem da gárgula da penúltima estrofe que é uma chuva que desce da testa para os ombros sem nuca como um corpo mutilado do pensamento que surge diante dessa impossibilidade de transcrever a chuva na poesia aí o segundo poema que eu separei aqui cujo título é que nada se sabe o texto que é uma referência a um livro Francisco Sanches que é um tratado marcado pelo cedicismo a proposta justamente da impossibilidade de cognição por conta do encadeamento infinito das coisas ou seja o conhecimento sobre qualquer objeto demandaria um conhecimento de todos os outros objetos que implicam ele ou seja demandaria no final das contas um conhecimento sobre o todo isso seria uma impossibilidade do pensamento sobre qualquer coisa então eu vou ler o poema água significa ave isto é a forma de exprimir a parte mínima das essências diminuir a área da imagem mais profusa separando nomes dividir o abstrato em fotões nomear para viver parcimoniosamente na literatura paradoxo causado pela ódio pela presença frase fruto do texto passageiro olhar para as palavras ver o vazio a preencher-se linearmente erro inocente um equívoco pictográfico aqui o esforço é um esforço de escrita e de cognição simultâneo que é tentar que começa justamente uma certa é uma certa referência me parece ao o esforço do Caeiro no guardador de rebanhos de tentar capturar as coisas e afirmá-las o Caeiro faz isso poeticamente ele acaba fazendo isso na forma de algumas tautologias por exemplo a borboleta é apenas borboleta e a flor é apenas flor são dois versos do guardador de rebanho porém aqui é um curto circuito nessa tautologia porque já não é mais a borboleta que é apenas borboleta ou a flor que é apenas flor mas é água que significa água significa ave assim é uma passagem da da tautologia para uma operação sintática de quebra dessa possibilidade de nomear as coisas e de conhecê-las por suas próprias essências e o que na linguagem se daria por meio do nome que dá nome às coisas seria conhecê-las aqui a sintaxe acaba então se mostrando um problema formal porque diante dessa impossibilidade ela começa a gaguejar isso fica bem claro no Zé Jean Beman o Zé Jean Beman nesse poema são bastante radicais eles começam a partir as palavras no meio é o minima é o literar literatura o preencher-se o inocente ou seja a sintaxe começa a se quebrar porque e daí já começa uma série de operações em que a tentativa de significar e de significar e de significar e não conseguir começa a operar sérios abalos nos significantes também na cadeia significante e aí você vai ter também por exemplo a aliteração paradoxo pela presença frase fruto ver o vazio e no final das contas aparece justamente essa constatação de que essa tentativa de dar a leitura das coisas dar as coisas a leitura surge como um erro inocente um equívoco pictográfico ou seja um problema de representação e aí eu lembro da fala da Fiamma sobre a forma poética da destruição do hábito linguístico a poesia aqui a tentativa de significar o mundo se mostra um problema de representação de referente que é a base da linguagem comunicacional a base da linguagem comunicacional que ela consiga significar então passando para mais um louvor dos antigos por hipérboles usadas eu sei que as folhas são também páginas vi alguma vez as suas árvores e o tempo que passa tem passado muito nítido arrastas numerosas acentuo os contornos vou alimentando uma paixão lenta por esse nome anagramático será sempre sem dúvida a leitura que através da linha do tempo ressuscita o Aedo aqui logo no início você tem a enunciação de um artifício retórico que é a hipérbole e que esse artifício permite saber que as folhas ou seja a natureza as folhas são também páginas ou seja a forma a literatura só que é curioso porque a hipérbole é uma inflação do significado não é um artifício de comparação um artifício de inflar determinado significado para que ele apareça ou para que ele se apresente maior do que de fato ele seria ou coisas do tipo e os recursos de comparação seriam que fariam uma substituição de significado por outro um significante por outro seria uma metáfora no paradigma e a símila no sintagma mas o que a hipérbole dá a ver curiosamente não é o ser como da símile ou a substituição de um pelo outro na metáfora ou seria falar página em vez de folha ou folha em vez de página mas permite que as folhas sejam também páginas ou seja uma coexistência uma forma de justamente uma nova suplementariedade entre duas plenitudes que coexistem a natureza e a forma literária que no fim acabam por formar justamente para lembrar de novo aquela ideia de uma linguagem elegível um nome anagramático vou alimentando uma paixão lenta por esse nome anagramático agora esse acho o poema mais representativo de todos um raio de sol está a cair na abcíade da Sé de Lisboa com uma trombeta que na Sé tocava Bruckner este raio de sol metaforicamente é um arauto tem a linha própria oblíqua do brilho metálico torna-se absurdo nesse ralo o sentimento que mais inominadamente me acompanha talvez o terror perante as mutações da matéria isto é o ouro luz que tem a forma de tubo de órgão o claro e escuro que se divide em espaldares onde se encontram as sombras que são distintas da sombra pelos seus ouvidos atentos aos sopros a luz terrível e eufórica da queda aqui logo no início você já tem uma espécie de curto-circuito do próprio poema porque é um poema que anuncia os seus recursos é um poema que anuncia como ele vai proceder este raio de sol que aí você tem um adverbo de modo metaforicamente é um arauto não é um raio de sol é um arauto é o raio de sol metaforicamente é um arauto isso é um sintoma justamente dessa dificuldade de fazer a língua significar de fazer esse raio de sol assumir forma literária assumir essa forma de arauto e prossegue-se o metaforicamente vai se delugar para outro adverbo de modo o inominadamente que quando esse raio de sol se torna um ralo surge as palavras não são nem se tenta mais metaforizar mas se cessa de dizer torna-se absurdo nesse ralo o sentimento que mais denominadamente me acompanha e na sequência ainda outro adverbo que vai denunciar que vai apontar essa dificuldade que é o talvez talvez o terror perante as mutações da matéria colocando em dúvida novamente uma formulação e na sequência você ainda tem ainda uma formulação altamente platônica que é onde se encontram as sombras que são distintas da sombra em que a sombra referente se diferencia de uma sombra ideia e quem dirá então ainda a sombra representação e diante dessa impossibilidade de nomear esse inominadamente a língua se dobra sobre si e o que poderia parecer uma imagem completamente romântica de uma impossibilidade da conta daquela luz se converte numa imagem completamente barroca que é a luz terrível e eufórica da queda que é a luz que é um índice ou uma metonímia de criação ainda mais em um ambiente religioso se torna que vem acompanhado de uma queda uma queda que também é eufórica isso me lembra uma imagem do Antero de Quintal em um poema em um poema intitulado Lamento em que ele constrói uma imagem que eu acho muito interessante que é uma imagem bastante barroca também que é a imagem do dilúvio de luz que é o dilúvio destruição mas de luz é criação por fim eu trouxe um poema que não seria nem tanto para seria mais um passo além seria mais para encerrar com ele na verdade o nada sobretudo na fase de exaltação os ramos de árvores despidos que nos lembram nada sobretudo na fase de exaltação do espírito com a cabeça encostada aos vidros altos simultaneamente procurar o centro da irradiação o sol matinal com os seus hiatos preenchidos por casas ameias onde se invertem os vértices do horizonte sol magnânimo fixo sobre as árvores abençoadas sem folhas infinitos pormenores visíveis e espaços audíveis preenchem a hora exaltada ponto profusamente cheio um fino silêncio exterior sinal do nada circundante graveto junto de graveto cruzados para além do fim da perspectiva um significado diverso daquelas ameias em outros planos o nada sempre coeso uma respiração intangível e sem sombras e aí surge então que a natureza ela é circundada e circunda o nada quando nesse confronto com a linguagem então ela se torna um objeto bastante difícil de aprender e termina com essa imagem muito interessante que eu acho que já leva a uma outra proposta que é uma respiração intangível e sem sombras que é você adiciona predicados que negam a um determinado signo a respiração você adiciona predicados que negam predicados ao objeto ao que seria o referente ao objeto respiração em si que seria intangível e sem sombras são duas negações mas você está negando coisas que esse objeto originalmente já não tem que são a tangibilidade e a sombra lembra bastante o cão sem plumas do Cabral que é aquele cão em que se nega por meio da linguagem predicados que ele não tem o fim seria isso eu peço desculpa se eu falei rápido demais em algum momento e tudo eu sei que eu acelero as vezes mas seria isso seria mais trabalho um pouco inicial mesmo certo então te agradeço Guilherme não foi atropelado foi uma fala muito bem feita acho que todos concordam certo no início eu não te anunciei porque houve aquela confusãozinha ali da troca de lugar e tudo então peço desculpas por isso então agora vai ser a minha vez de falar diferente de vários trabalhos que eu vi aqui nas mesas eu acompanhei praticamente a maioria das mesas dessa semana menos ontem que eu acabei perdendo umas mesas longuíssimas que tiveram mas que foram muito boas muita gente apresentando trabalho em andamento trabalho coisas que já vem pesquisando e por aí vai quando a gente começou a a falar do seminário a princípio eu não ia nem apresentar nada não tinha intenção de apresentar porque por vários motivos que o pessoal sabe eu estava com bastante dificuldade com bastante atraso até nas obrigações acadêmicas mas por fim eu acabei me lembrando de um livro e achei que poderia fazer mas ainda assim não tinha acertado passei por Diogo o resumo Diogo me incluiu no no seminário né e eu acabei fazendo um texto que na verdade eu tenho não sei se é um interlocutor né eu vou fazer um pouco diferente tem citações nesse texto mas eu não vou abrir aspas nem fechar aspas nem dizer de quem se trata porque da forma que eu não que eu imaginei mas que o texto saiu eu vou tentar que ele seja fluido né vou tentar pelo menos fazer essa experiência aqui houve uma outra experiência que também foi feita com com essa pegada né de de fazer um texto talvez diferente então eu vou tentar fazer aqui então eu vou dividir em duas partes primeiro eu vou fazer uma leitura que eu espero que seja breve eu acho que vai ser breve e depois eu vou fazer alguns comentários sobre algumas obras que eu acredito tenha a haver eu vou colocar uma apresentação aqui acabei trocando o título da minha apresentação e esse é o título e eu acho que vamos ver se ao final do texto a gente consegue entender talvez esse esse título eu vou colocar um videozinho aqui de de fundo para para a leitura para talvez ser menos entendiante ou talvez mais né então vamos lá o papel que escrevo tem dois lados onde o limite o limiar é rascunho já foi usado pensado o que difere o que é que escrevo do inscrito no lado de lá nada não nada nada apenas essa gramatura mínima os vestígios se atravessam o dito lá o dito aqui só o que vocês ouvem se permitem se possibilitam se impossibilitados permitem ou são permitidos pelo fim o fim lá onde o limite o fim observável se o limite for atravessável o fim a terceira margem é no meio o fim deve ser perpetuado em pensamento para que se reconheça como fim mas o sol morrerá fim e finalmente com o fim finda-se o pensamento pergunta afirmação o pensamento como busca deve afinal morrer com o sol a morte do sol é a morte do corpo a transmutação incessante da energia lenta para a nossa percepção finita um cisco no olho da galáxia a morte do sol implica a morte do espírito pois é a morte da morte como vida do espírito nada sobreviverá após este discreto arroto cósmico o provocador dirá vocês terão sido seduzidos por aquilo a que chamam de natureza uma congruência do espírito e das coisas a morte solar separa de forma irreparável a morte e o pensamento com aquela não há lugar para este a natureza foi nosso interlocutor nas coisas a matéria não nos pergunta nada nem espera nenhuma resposta nossa volto ao papel em que escrevo e do qual não saí me impede a todo momento o desejo de virá-lo de contemplar o lado de lá mas o lado de lá será a morte será 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 a gramatura tênue suficiente para suportar um antes e um depois e o ao mesmo tempo o entre que é saída dois pontos um inseto cava 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 sem alarme perfurando a terra sem achar escape o falso brilhante do recorte o sol morrerá não mais orquídeas não mais o pensamento a não ser que possamos pensar sem corpo o verso desse papel me surpreende e me indaga se não é impossível a pergunta da Paula sem mão se ela resiste ao fim não ao fim reticências o fim dois pontos estaremos lá para respondê-la sim se pudermos pensar sem corpo se pudermos pensar em corpo a vida para além da morte do sol um momento de desatenção qual o mais excitante o fim reticente o fim dois pontos se a técnica nos inventou qual o limite da tecnologia ela nos dará um corpo que resistirá à morte do sol matamos o sol mas não sabemos tudo sobre ele nesse momento em que escrevo falo uma sonda se prepara para no longínquo ano de 2022 fazer sua terceira aproximação da nossa estrela e cada vez ela chega mais perto que respostas nos dará daremos alguma resposta ao sol o provocador dirá que para pensar é preciso pelo menos respirar comer etc será sempre necessário ganhar a vida e se pudermos não pensar em corpo não nesse hardware de carne ossos e nervos tecidos e se pudermos pensar num corpo rede net internet o provocador rejeita a IA como condição de continuidade da vida nesse mesmo dia em que escrevo falo no verso de um rascunho uma IA produz literatura a verdadeira a verdadeira analogia requer que a máquina pensante se insira no meio de seus dados como os olhos se inserem no visual ou a escrita na língua pensar é sofrer pensar e sofrer o sofrimento de pensar é um sofrimento do tempo do acontecimento e acaso temos tempo antes da morte do sol antes da morte com o sol não pode haver a morte da terra mas dois pontos e se tivermos tempo poderemos nós outra forma de IA sem adentrar o meio entre o que é natural e artificial poderemos nós os humanos pensarmos em corpo em corpo pensar em rede uma rede que atravesse o cosmos não como o nosso DNA que bem sabemos rumo ao desconhecido nós como ondas como luz um retorno ao universo do qual nunca saímos dois pontos o limite vislumbrado de ambos os lados o espetáculo da morte do sol como impulso para que continuemos nossa viagem pensando sem e em corpo como uma presença que se enreda e não cessa nem em vida nem com a morte então esse é o texto que eu fiz que apareceu para mim certo estou tentando mudar aqui a apresentação e o que motivou me motivou a pegar esse texto foi essa ideia da continuidade da sobrevivência digamos assim porque a princípio eu ia me focar plenamente nesse num conto desse livro que é o Paraíso Líquido do Luiz Brás e nesse conto nós temos uma paisagem e nessa paisagem que segundo os personagens só existe a paisagem por onde quer que se vá nós temos seres com as mais diversas formas seres sencientes o protagonista ele é um jogador de lacrosse se eu não me engano nós temos um gorila um polvo né e esse lugar ele tem uma nuvem feita de logomarcas né de empresas famosas e essa nuvem assombra ali esses esses personagens e em um determinado momento é um dos personagens faz uma descoberta ou pelo menos ele tem uma epifania e acha que fez uma descoberta de que eles vivem numa simulação ou se não numa simulação eles vivem num mundo virtual então existe o lado de lá e o lado de cá isso eles sabem e o lado de cá é uma escolha né provavelmente uma escolha que foi feita em algum momento com a morte ou antes da morte e aí me lembrou bastante é aquele episódio de Black Mirror né San Junipero em que as pessoas escolhem né e para o para esse paraíso né na terra vivendo e se perpetuando eternamente mas o provocador do meu texto é o Lyotard né que falando ali no inumano e se pudermos pensar assim corpo ele vai desafiar essa noção de continuidade de dizer que com a morte do sol com a explosão ele fala da explosão do sol não vai restar o pensamento né então a ideia é aí isso me trouxe essa ideia de pensar e como escapar da morte do sol né o que pode haver para além da morte do sol é deixa eu trocar aqui minha apresentação capa do paráxio líquido isso me trouxe a um filme que eu vi recente né um filme do Werner Herzog né em que ele um tanto apocalíptico ele aborda a a internet e desde o princípio da internet até possibilidades de de futuro para para a própria internet certo e tem uma fala de uma de uma entrevistada que não me não anotei o nome nesse trecho que ela fala que eu gostaria de passar para vocês vamos ver se vai carregar aqui se vocês colocarem tela grande vai dar para ver a legenda ali né infelizmente eu não consegui a legenda em português né o espero que o Mubi não me derrube né por ter copiado um pedacinho aqui do filme como podemos comunicar com estrelas que possam ter vida bem podemos pensar de criar uma espécie de longa internet ou através do uso de rádio ou talvez visível de rádio esses seriam os sinais que poderíamos gerar no caso césar de césar como radio waves relativamente cheapo e que poderíamos transmitir informação sobre galáctica e intergaláctica distâncias e que poderíamos ter 800,000 anos talvez 2.5 milion anos Bem, eu acho que o mais que você procura para planetas no universo, além do nosso sistema solar, que possam ser hospitais para a vida, o mais que você aprecia o planeta maravilhoso que nós temos aqui, que nos permite fazer coisas assim, como o oceano, o oceano, o oceano, sem o uso da tecnologia, e então, enquanto eu gostaria de explorar mais, eu acho que a única coisa que nós demonstramos é que nós somos muito bons em destruir a habilidade do planeta. rather than improving the habitability of the completely alien world. The idea that Morris will somehow save us from the decisions we've made here is a false one, and it's a little like saying that you're going to go live in a lifeboat when, you know, even lifeboats need somewhere to land. The idea that Morris will be made here is a false one, and it's 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 a false one. e esse é o nome do nome do filme é como ela diz ali é o que eu achei interessante na fala dela é me sentindo culpado agora por não ter anotado o nome dela para falar para vocês é ela disse que é possível criar uma uma internet é que funcione através de de ondas de ondas de rádio ou da própria luz né que a gente possa aí atravessar galáxias né e chegar então nesses nesses outros lugares distantes ele pergunta com ironia né que a gente receberia uma resposta aí 800 mil anos depois né e ela e ela e ela rir e alfineta aí a ideia de colonização em Marte por exemplo né no final do vídeo eu deixei de propósito ali o e ao dono da SpaceX ali porque ele tá empreendendo essa busca aí por colonizar Marte mas o que me interessa no que ela falou é justamente essa possibilidade dessa rede ser talvez o escape que a gente tem é para a morte do sol né o que me leva a e para a trilogia né do desculpa eu tô a isso e a trilogia da Matrix né conhecida como a trilogia da Matrix Neuromancer né Count City Monalisa Overdrive que é uma obra né uma trilogia feita pelo William Gibson e no finalzinho vou dar um spoiler mas o Diogo já disse que não existe spoiler literatura então eu tô bem seguro para contar para vocês o que acontece no final do da trilogia né já que o Diogo assegurou isso certo certo então é o Neuromancer a gente tem uma Matrix que se tornou senciente se ela se divide em loas né entidades que no Count Zero no Count Zero vão se manifestar causar uma grande confusão e no Monalisa Overdrive a gente tem o fechamento dessa história né William Gibson ele trabalha sempre com uma dinâmica muito é é dinâmico os livros dele Neuromancer até nem tanto se a gente pegar a primeira parte mas ele vai apresentando personagens uma situação suspende traz outra né então em determinado momento e quando chega o final do livro quando chega o final do do livro ele um dos personagens fala para para outra que em um minuto Nova Yorkino eles iam estar em Alpha Centauri né e ele explica que a confusão que foi feita na Matrix que ela se dividiu em loas foi porque ela descobriu um semelhante justamente em Alpha Centauri certo então ou seja a Matrix que se tornou o senciente a IA que o que o Lyotard diz que não funcionaria como continuidade da vida ela encontra outra IA de outra de outro lugar do universo certo é o meu ponto específico aqui e é especulativo é que eu acredito que esse minuto Nova Yorkino talvez talvez não seja necessariamente é um simples plugar-se nos aparelhos que quem conhece a trilogia do Sproul né trilogia do Sproul que inspirou o universo do Matrix é a gente tem aquela parafernália que você se liga ao ao cyberspace e vai navegá-lo eu acredito que nesse final eles podem de fato ir até Alpha Centauri então eles podem como seres através dessa rede através dessa luz através da Matrix encontrar e descobrir o que que tem em Centauri né então a a minha especulação é essa e quando ela fala ali dessa grande rede que a gente pode construir eu acredito que né que talvez né no futuro assim como no paraíso líquido né em San Ronipero a escolha de se viver para sempre talvez a gente possa tentar através dessa transmissão da transmissão de nós mesmos né chegar do outro lado do limite e ultrapassar aí a morte do sol né então acredito que não que eu acredite que eu tenho uma fé nisso é minha especulação a partir do do final de Monalisa Overdrive né e estendendo isso pensando essa ideia de ultrapassar esse esse limite né enxergar do outro lado enxergar após a morte né ou seja ou seja e e e qual pensamento e 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 é isso E agora, então, como eu estou de mediador, eu não contei meu tempo, mas eu acho que eu não fui muito longe, que eu costumo ser um pouco longe às vezes, mas vamos abrir agora, então, para falas a respeito da apresentação da Camila, do Guilherme. Então, vocês podem abrir microfones, levantar a mão, escrever no chat, então, estamos aguardando aí as falas de vocês. Sim, Flávia, aquele é o nome do filme mesmo, do Resolve, acho que é assim que se fala, né, Resolve. Certo, então, estamos abertos aí, esperando as partilhas. Gente, que mesa maluca! A Suzy levantou a mão, vou deixar ela falar, enquanto eu vou tentar digerir um pouco. Vamos lá, Suzy. De certa forma, por conta da mudança, né, houve um deslocamento, assim, mas não muito grave. Mas eu achei bem interessante as três e, juniores, eu ia te chamar de Arlindo de novo, juniores. Eu queria te dizer se você já leu ao mundo por vir do Eduardo Viveiros Castros, que ele justamente problematiza essa questão da colonização espacial e essa dificuldade nossa de imaginar um mundo, mas sem nós, né? Essa questão de, tipo, nós vamos acabar com o mundo, o mundo vai ser destruído, mas nós vamos continuar. Os humanos vão continuar. Então, essa dificuldade que o humano tem de pensar o mundo sem ele, que também reflete esse pensamento antropocênico que nós temos. É bem interessante esse livro, ele, acho que foi publicado pela Cultura e Barbárie, e tem o prefácio do Nodari. Acho que você vai ser interessante para agregar esse pensamento também dessa colonização espacial. E é só isso que eu ia falar, gente, por enquanto, também estou que nem a Flávia, estou digerindo aos poucos. Assim, passa para mim, Suzy, no chat aqui, por favor, depois eu vou dar uma olhada. É, como eu disse, eu fiz essa fala, mas eu ia juntar mais coisas para falar. Estava aqui o perniola para eu usar também, mas eu acabei deixando de lado. Mas, realmente, esse é um pensamento que a gente tem, né? A gente está esgotando o planeta e já está pensando em que outro planeta que a gente vai esgotar, né? Se a gente pegar na ficção científica, a gente está sempre... Tem uma série bem interessante, chama The Extent, se eu não me engano, é assim que se diz. Em que nós temos justamente isso, nós temos uma colônia em Marte e a extração de minério no cinturão de Júpiter, acho que sim. E é uma série que, por mais que ela seja, assim, de ficção científica, tem elementos de aventura, ela tem bastante desenvolvimento político, né? E entra bastante essa questão política dessas disputas, justamente, né? E é interessante o que você falou, que a gente tem esse desejo de permanência, mas a gente parece uma nuvem de gafanhoto, mas em determinado ponto a gente não se entende, né? Porque os marcianos já não gostam mais tanto da terra comandando a vida deles, né? Então, eles já vão ter a independência deles. Então, a gente segue... Se a gente seguir se espalhando, a gente segue se espalhando, mas ainda assim divididos, né? É uma lógica... Parece ser a nossa lógica nesse caso, né? Sim, eu apresentei sobre fungos essa semana. E enquanto eu fazia uma pesquisa também sobre eles, é interessante pensar que, por exemplo, eles estão sendo estudados para efeito de proteção dos astronautas contra a radiação. E os fungos que foram encontrados para isso, né? Para essa longa adaptação, são fungos que estão hoje em Prípia, que é aquela cidade fantasma da usina Chernobyl. Sim. Então, pensar como o capitalismo está sempre se reinventando e usando esses recursos, né? Que a natureza desenvolve como, não vou dizer como contra ou como oposição, mas com o humano, né? Esses fungos que se adaptaram a essa condição criada pelos humanos, como que eles novamente estão sendo explorados para essa colonização espacial. Enfim, só para... Acho que a gente... A gente continua essa conversa em outro momento. Tem... Sobre isso, Juliana e Suzy, tem um pouco aquela especulação, assim, se quando a gente descobrir, entre aspas, entre muitas aspas, novos planetas, a gente vai fazer a mesma coisa que os europeus fizeram quando descobriram os outros continentes, assim, enfim. Se vai ser colonização igual foi. Então, numa conversa sobre isso, né? Camila, adorei sua fala e fiquei pensando na coisa do nomadismo e sedentarismo. Como, enfim, também vem de uma coisa bíblica de Caim e Abel, né? Enfim, que um era pastor e o outro caçador, enfim. Mas, acho que ano passado eu vi uma notícia, que era uma pesquisa, acho que até de uma galera da UNILA, que estava pesquisando as araucárias, que é de Santa Catarina, Paraná, assim, aqueles pinheiros, super cartão postal, assim, do Paraná, de como que os guaranis e povos que viviam aqui foram responsáveis por esse plantio nômade, enfim, justamente para ter provisões nas suas caminhadas e deslocamentos. A Suzy está mostrando alguma coisa, como você quer. Só vejo uma mão. É, Roça Baruca, da José Guilherme Batista. Aqui tem uma série de poemas que falam sobre isso. Ah, é? Ah, que legal. Enfim, como que faz muito sentido, assim, pensando um pouco também nas crises migratórias da Europa ou mesmo da América e de como a gente é quase que, entre aspas, obrigado a ser sedentário por uma questão capitalista mesmo. Enfim, você precisa ter casa, família, se afundarem em algum lugar. E, não sei, como tem toda uma filosofia também da coisa do ser nômade, tem aquele artista, o I will wait, que, enfim, se postula como um nômade, trabalha também com toda essa crise migratória da Europa, e o próprio Flusser, que o Rafa pesquisa, que tem toda essa coisa do sem fundamento. Muito legal, adorei. Fiquei com vontade de pensar isso. Eu não conheço esse livro da Butler. Na verdade, não conhecia ela. Eu conheci quando chegaram os resumos do evento. Eu fui atrás pesquisar, que tinha uma menina que ia trabalhar com esse livro também, mas que não sei o que aconteceu com ela, na verdade. Pois é, eu acho que, assim, em muitos termos, essa não é a minha área, eu não sou da arqueologia, mas eu fico pensando como que a gente, de certa forma, é colonizado por uma ideia do que que traz comida para a nossa mesa. E a gente é colonizado por uma certa ideia e é colonizado mesmo. Muitas vezes a gente não ouve essa conversa de que o agro é que alimenta e bota comida na mesa dos brasileiros. E, tanto no caso lá da Otávia Butler, da parábola do semeador, quanto no Torto Arado, o que a gente vê que está botando comida, digamos assim, na mesa daquelas pessoas, ou no piquenique, no caso da Butler, daquelas pessoas, são pequenas plantações, são pequenas propriedades, são pequenos, realmente, quintais que estão sendo cultivados no fundo, indo à casa do pessoal. E, quando há que se migrar, deve se mudar, você leva seus cacarecos, suas coisinhas, mas você leva suas sementes, suas mudas também. Então, no Torto Arado, por exemplo, tem uma personagem que ela casa, ela vai morar numa outra casa meio longe, assim, e aí dá tudo errado, enfim, mas uma coisa não dá errado, o jardim dela. E ela, depois que surge, literatura não dá spoiler, mas, enfim, depois que o cara morre e ela tem a opção de, tipo assim, que eu vou ficar morando aqui, eu vou voltar para a casa da minha família, uma coisa que ela fica, putz, mas está tudo tão bonito, assim, eu estou dando abóbora, estou dando batata, estou pegando muito empato, um monte de coisa, que eu não vou embora para largar minha roça, né? E as roças, elas vão, que isso é, tipo assim, né, várias espécies do que a gente come, são essas roças que o pessoal fez e deixou e vai virando, vai tornando uma outra coisa, né? Tipo assim, é uma domesticação do selvagem, sei lá, não é nenhum nem outro, né? A gente fica tentando sempre opor, né? O jardim, a floresta, o selvagem é um domesticado. A gente tem que lembrar que entre esses vértices dessas parábolas tem um monte de coisa rolando. E a gente tem que aprender a contemplar isso também e ver como que isso existe na nossa vida, né? Tipo isso, pensar esse esquema de monocultura, de milho, de soja, não sei o quê, isso nunca alimentou a gente na história da humanidade. E nem está alimentando agora. E aí vem até para o assunto que a gente, né, que o Arrino estava falando, que é em que medida que isso também não tem a ver com uma destruição que também não vai acontecer, né? Ela já está aqui. A gente já está vivendo, né? O Stefano Mancuso, eu acho que é no Revolução das Plantas, não sei agora, certo? Ou se é na Planta do Mundo, ele vai falar justamente dessa monocultura e de como que isso pode dar muito errado, assim, que tipo, sei lá, se de repente uma praga ataca o milho ou a soja ou, enfim, uma dessas grandes monoculturas que são responsáveis por tantos por cento da segurança alimentar, entre aspas, ele usa entre muitas aspas, do planeta, que é arriscadíssimo a gente fazer isso porque a gente pode perder toda uma provisão de alimento, enfim, assim, com uma nuvem de gafanhoto. É, no caso, a gente não vai perder porque, né, pra gente, né? Tipo assim, essa soja não é a gente que come, porque a gente não come soja. Sim, mas mesmo no caso do arroz, assim, que... É, do milho, né? Exato. Mas é isso, essas nuvens de gafanhoto, elas estão aí já, né? Não é à toa que a gente consome tanto veneno. Também, diretamente, porque aí, eu não sei, eu fico pensando muito nesse livro da Butler mesmo, me fez pensar muito isso, sabe? De que, às vezes, a gente fica relutando em... em dizer que sim, chegou, gente. A destruição tá aqui na nossa porta, né? Tá rolando. E a personagem é isso, assim, sabe? Você vê, olhando de fora, né? Você vai lendo o mundo e tá desabando. Ela não se liga aqui. Tem. Assim, olha, vai chegar a sua vez e chega, né? E eu penso sobre nós isso também. A nossa vez vai chegar diretamente, né? Tipo, pra mim, pra você, não, não, não. ela vai chegar. Talvez não exatamente pra nós, mas pros nossos filhos, sei lá. Mas, pra muita gente, ela já chegou. Ela já tá aí, né? Tem muita... O mundo já tá acabando. Né? Enfim. Tem que lidar com esse fim, não sei como. Certo. O Guilherme, teve aquele poema da... Aquele poema da água, né? Você queria que você retomasse ali. Eu fiquei pensando muito na questão do reflexo, né? A água é ave, né? Significa ave. Significa ave. mas eu fiquei pensando aqui nessa questão do refletir, né? Se não entra na leitura do poema, talvez, essa questão do reflexo, ou até da própria condição de sobrevivência, né? Você fez uma... Você lembrou lá o Caeiro, né? Que ele tem uma redundância, mas se aqui essa redundância talvez não se dá por essa via talvez do reflexo, daquilo que faz subsistir talvez não só a coisa, mas a palavra. Então, não sei se eu tô me fazendo claro. Posso? Posso fazer uma pergunta que vai mais ou menos na mesma direção? Porque enquanto você lia, eu pensei muito na evaporação da água e criação da neblina. E por isso essa dificuldade de leitura, de estruturação dentro do poema, que é o poema. Pois é, é isso, né? Essa coisa nebulosa e de difícil entendimento. Enfim, só pra combinar ali com a pergunta do Arlene. É, sim. A imagem da névoa, da neblina, vai aparecer em outros poemas desse livro, desse livro da Fema Rácio. E, inclusive, um deles, eu não vou lembrar exatamente como ela diz, mas tem uma contraposição em dois poemas dela e um é um atravessar a neblina, que dá uma ideia de um atravessar, de só atravessar. E que facilitaria uma certa fala e num outro seria já aí uma névoa turva, assim, que você não, em que por mais que você atravesse, você não consegue ver. E o que o Arlindo disse, assim, ele é totalmente a ver, assim, acho que essa implicação das coisas que faz com que seja difícil significá-las ou conhecê-las, é totalmente implicado nisso. Água significa ave, pode ser, a água faz a ave existir, possibilita que a ave exista, ou também a ave, se reflete na superfície da água e compõe uma determinada paisagem, um determinado espaço, assim. sim, eu foquei mais na questão da linguagem, mas é totalmente possível fazer leituras que já vão direcionadas a essa existência exterior, esse mundo que circunda, assim, e o problema ali está justamente relacionado a isso, essa dificuldade de significar coisas que estão tão implicadas, que se confundem tanto. Diogo, levanta a mão. Parabenizo todos, Camila, Juniores e Gui, gostei bastante da mesa, sempre que a mesa é estritamente literária, eu gosto muito, assim, de alguma maneira eu sinto que casa, mesmo que seja dissonante, achei louco também, como a Flá falou, mas gostei bastante, bem diferentes, dissonante, mas as propostas mais, isso dá um gostinho, assim, para mim, muito bom de variação, sei lá, uma incoerência saudável, assim, vamos dizer, e cumprimento a Camila, de quem a Flá falou, veio à cabeça, assim, para convidar e já deu muita curiosidade, foi você, não foi, que tem muita curiosidade de te ouvir também para conhecer melhor o teu trabalho, te agradeço, topar essa vinda virtual para Florianópolis, nessa volta, e cumprimento os Juniores, meu grande amigo de muito tempo, há uns 16 anos a gente é amigo, e já tivemos banda juntos, e o Juniores era o poeta, o letrista da banda, além de cantor, compositor também, e para mim foi muito claro, assim, as ideias que você elencou, que você reuniu, dispersou, fez dançar ali, isso, achei um pensamento, claro, além de poesia, uma coisa, ideias, assim, então, gostei muito também, e o Gui é essa pessoa que eu conheci quando estava saindo daqui, ele estava saindo daqui, e fiz questão de virar amigo, assim, de vez em quando incomodo ele no WhatsApp, e ele sempre me responde, temos uma comunicação aí, bissexta, mas muito carinhosa da minha parte por ele, esse cara muito inteligente, muito sensível, e a minha pergunta vai para ele, bom, por coincidência, o Bart foi citado aqui duas vezes, acho que a Camila e o Gui, não tenho certeza, e eu estou com fragmentos de um discurso amoroso na mão, aqui no colo, desde de tarde, o livro perfeito para a cidade presente, para qualquer pessoa, mas a minha pergunta vai desse ofício literário, o Bart na advertência, não, não é advertência, é como é feito esse livro, ele fala, ele quer tratar do sujeito amoroso isso que numa tradição está o enamorado, essa aqui está amante, ele não quer tratar como um simples sujeito sintomal, mas antes fazer ouvir o que há em sua voz de inatual, quer dizer, de intratável, intratável, de onde a escolha de um método dramático que renuncia aos exemplos e repousa unicamente na ação de uma linguagem primeira, nenhuma metalinguagem, né, o Júnior citou o poema Áporo no meio do texto dele, no meio do poema dele, vamos dizer assim, e é um poema maravilhoso de uma aula de rítmica, assim, incrível, né, eu vi o José Miguel Wisnik falando isso, aí, aí, por 2004, 2005, eu nunca esqueci, ele leu o poema no ritmo, né, um inseto cava, cava sem alarme, desculpa, um inseto cava, cava sem alarme, perfurando a terra sem achar escape, ponto, que fazer exausto em país bloqueado, em lace de noite, raiz e minério, você é obrigado a parar a rítmica nessa segunda estrofe, né, aquilo que é tão musical na primeira se torna, se a gente pensar, é uma pseudo-metalinguagem, vamos dizer assim, que fazer exausto em país bloqueado, o poema se bloqueia, a rítmica se bloqueia para falar de outras coisas, para se comentar a si mesmo, e a questão política também, que fazer em país bloqueado, em lace de noite, raiz e minério, o tema da natureza também, mas eu gostei muito da tua fala, e por isso, gostei de todas, mas a minha pergunta é para ti, você citou tão lindamente aí o João Cabral, e eu, desde a primeira vez, eu já estava, um dos meus poemas preferidos da vida é o Antiode, eu achei que poderia surgir aí, né, e ele é contra a poesia dita profunda, Bart fala contra a metalinguagem, o Drummond engole a metalinguagem, o João Cabral começa a poesia, te escrevia flor, conhecendo que és fezes, fezes como qualquer, gerando cogumelos, raros frágeis cogumelos, no úmido calor de nossa boca, delicado escrevia flor, cogumelos, serão flor? espécie estranha, espécie extinta de flor, flor não de todo flor, mas flor, mas flor, bolha aberta no maduro, delicado, evitava o estrume do poema, seu caule, seu ovário, suas intestinações, esperava as puras, transparentes florações, nascidas do ar, no ar, como as brisas. Eu achei, essa é a primeira parte que vai longe, né, eu achei que existe, como você bem trouxe no Cão Sem Plumas, para concluir minha pergunta, vai, Diogo, conclui, Cão Sem Plumas e Uma Faca Só Lâmina, casa muito com isso que você está, me parece, pensando com os poemas que você tratou, né, uma, essa abordagem técnica, essa é a minha pergunta, com essa abordagem técnica que você faz da literatura e que eu acho que nos torna amigos, que a gente já conversou outras vezes, né, pô, vamos levar a sério o que a gente ama, né, e aí você mergulha tão lindamente aí com essa, conciliando técnica e abertura, e, enfim, essa explosão de sentidos, como é que tu vê isso, cara, como é que tu vê uma coisa que na arte não é lógica, não é análise, análise estruturalista, é uma errância, é uma abertura, é fezes, como diz o João Cabral, é uma coisa que fica na linha do chão e é experimental, é espontânea ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que é racional, mas é uma razão que explode e tal, como é que tu vê isso nos teus estudos e na produção literária, é isso que tu procura, assim, é, você olha com a lógica essa coisa extremamente racional que você fez, racional entre aspas, mas essa errância deve invadir a arte também, né, você concorda? Obrigado. É, são as perguntas sempre bem longas, assim, mas, mas, não, que a errância deve invadir, com certeza, assim, faz parte total e acho que nenhum desses poemas não contempla isso, assim, o acaso, eu acho que, eu vou responder em passo, na verdade, que você falou, que você falou do intratável, do Bats, né, é um dos textos que eu mais gosto desse livro, do fragmento de discurso amoroso, e eu uso, eu gosto muito dele para pensar o Lavor Arcaica, aquele personagem, o André, em que ele, chega um ponto em que o discurso dele começa de uma forma tão monstruosa que o texto sugere que ele está babando enquanto fala, e que ele vai, e a fala se mistura com a baba, e você, eu acho que tudo isso tem um pouco, eu acho que é o elemento que justamente invade a literatura, o poema, e que causa esses desvios errantes, que é o corpo, o corpo que adentra ali, quando você tem esse confronto violento, querendo ou não, no primeiro poema que eu falei, você traz aquela imagem do corpo mutilado diante daquilo, aquilo afeta de outra forma, e eu acho que, assim, paradigmático para pensar isso, é o caeiro, que eu sentei, que é justamente essa tentativa de por meio da literatura tocar as coisas, produzir uma linguagem com o corpo, produzir um pensamento com o corpo, acho que tem bastante disso, assim, e aí começa mais uma... Eu gosto muito de fazer análises cerradas, assim, quando escrevo minha dissertação, tem muitos, muitos trechos que são análises cerradas, acho que demanda para você poder fazer, mas justamente, começar por aí para chegar em diferentes conexões, assim, que aqui, pelo tamanho da exposição e tudo mais, não coube, né, mas como, o que, porque, assim, a ruptura formal, ela é interessante, ela é demais, tudo, mas ela por si só não é política, eu não acredito que, por exemplo, a arte por si só é política, eu acho que demanda um trabalho, demanda agenciamentos, demanda formas de leitura, protocolos, e seria esse o segundo passo, né, como ler a forma, como pensar a forma e pensar o que ela produz politicamente, eticamente, etc, porque senão, acho que fica um trabalho feito pela metade. Alguém mais tem alguma colocação a fazer, alguma pergunta? Certo, já conseguimos aqui, né, chegar, não muito, além do tempo, né, mas um tempo razoável aqui, uma discussão boa, e se alguém mais tiver algo a dizer, levante a mão agora, tem ali o recurso, ou depois aproveite o vídeo quando a gente colocar no YouTube, que vai estar lá para a gente rever e ser mais instigado pelo que foi apresentado aqui, todas as outras mesas que também vão ser colocadas posteriormente online. mas alguém mais? Então, se ninguém se manifesta, a gente vai encerrar por aqui, né, que sexta-feira, dia de aprontar alguma coisa, né, mas cada um tem sua coisa que apronta, então vamos lá, vamos sextar. Então é isso, pessoal, agradeço imensamente a Camila, Guilherme, todos que estão aqui, né, acompanhando essa mesa, uma sexta, como eu disse, né, uma sexta já depois das 20 horas, então, não só a mesa está de parabéns, mas o pessoal que está aqui como espectador também de parabéns, e a gente agradece muito, finamos aí uma semana do nosso evento, do nosso seminário, e eu acredito que até aqui a gente pode dizer que finamos essa primeira semana com sucesso, né, por toda a dificuldade que foi fazer, realizar esse seminário, eu acho que se eu fosse resumir numa palavra, e considerando todas as mesas que eu vi e o processo que a gente passou, eu diria que ele está aconchegante, usaria essa palavra. Então, é isso, pessoal, muito obrigado a todos, e boa noite para vocês, bom final de semana, e na terça-feira a gente está de volta, né, às 14 horas, temos a mesa 13, se eu não me engano. Então, é isso, tchau a todos, tchau, galera, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente, tchau, pessoal, obrigada, obrigada, tchau, beijos. Obrigada, Fábio, beijos. Beijos.